E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Mano Razor E mano, hoje eu e o Lobinho vai aqui jogar um Skywars em dupla Fala aí Lobinho! Hello meus anos e manas, Lobinho aqui Então galera, vamos pra primeira partida aí Vamos ver se a gente vai ganhar né Lobinho Aqui fiquei sabendo que tem gente disfarçada aqui Lobinho Vamos matar esses caras tudinho, não vamos? Vamos, vamos matar eles mano Então beleza, então vamos pra primeira partida aí galera Já deixa o like aqui embaixo pra você não esquecer, tá? Comenta também o que você achou E inscreve-se no canal pra não perder nenhum vídeo Mas então galera, tamo voltando aqui Na primeira partida para o Lobinho Caramba, tá? Deixa eu pegar esse baú daqui ó, você pega o dele de baixo Beleza, deixa eu pegar aqui Caramba, tô vendo esse Lobinho aí Sem espada Tá de noção Lobinho Tem um monte de coisa aqui Boa Lobinho Então esse esboquei pra você Valeu Já vai ter uns caras roxando, não sei Vai, vai, vai Já vou fazer a ponte aqui Cadê? Ó os caras roxando Boa Beleza, pô, é só pular Tá vindo comigo, Lobinho? Acho todo Tem uns caras aqui no meio já, hein Caraca Calma que eu tô chegando Tô chegando Espera, não vão não Não vão não Ah, o cara aqui Então vai, matou Matei um Matamos o outro aqui Ó o outro aqui Vamos pegar ele Eita, deixa ele ali, deixa ele ali O cara tá com fire respect, eu acho Eu tô matando o outro Tô seguindo você, tô seguindo você Aqui ó, olha lá Cala ali, você botou na... Nossa, que burro Nossa, eu peguei Tem uns caras aqui, Lobinho Volta pra cá, volta pra cá Calma, eu tô pegando fogo, mano Cadê você, Arrasou? Arrasou? Oi, tô aqui Beleza, eu tô matando um cara nas costas Vou morrer? Nossa, veio outro nas costas Eu morri, mano Ah, mano, tá atirando É, ó, tem um zumbi aí Foi esse aqui, ativou ele? Eu tive um ovulinho Não sei de que que é, não Ah, esqueleto, esqueleto Eu que tivei Mas aí, ó, mata esse cara Nossa, o cara tá lagado Nossa, nossa Matei Boa, boa, boa Boa, boa Eu não tenho mais equipe Tem uns caras nas costas aí, ó Vai nas costas, você pega Nossa, o cara passou e não viu Ah, esse é time Tem um time aí nas costas Mata esse daí Já foi Boa, matou, matou Já foi Vai, 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 você consegue Boa, boa Ó, come, recupera aí Deixa eu ver Deixa eu ver aonde Tem alguém por aqui? Aqui eu acho que não Não tem ninguém aí, não Deixa eu ver se as costas Aí do lado tá vindo um, mano Sério? Ele tá na ilha Os dois vai se matar É, as costas As costas eu sou Aí, ó, do outro lado Aqui? É, aí Ah, tá, tô vendo eles Tá vendo? Lá na frente Tô vendo Só tem eles agora, viu? Você pode ir lá e matar aqui, cara, mano Porque o coração deitava Um já se foi O cara tá com medo, tá ligado? Eu acho que eu ganhei Ganhei Nossa, mano Os caras muito loucos, velho Ai, ai, ai Nossa Deixa eu pegar a bola aqui Tá, eu peguei Não veio nada legal pra mim aqui Mas eu já vou rushar que nem louco aqui Ruxei que eu já vou Vem comigo, vem comigo Não deixou sozinho aqui não, lobinho Pelo amor de Deus Deixou sozinho não Você pega aí, ó Pega isso Opa Isso Isso Valeu, lobinho Sua espadinha eu já tinha Mas tá bom Os caras já estão rushando Aqui, ó Vem, vem, vem aqui, ó Vem Você pegou a espada? Não Opa, eu buguei aqui, nossa Você morreu? Não Tô vivo Vem, lobinho, vem Calma, calma Que tinha bugado Vem, eu tô sozinho aqui As costas, as costas Olha o cara Deixa eu focar Deixa eu focar Boa Vai, mata Beleza Vem, lobinho Vem, lobinho aqui Vem, lobinho Vem, lobinho O cara aqui Vem, lobinho O cara aqui, o cara aqui Olha a dupla, olha a dupla Socorro Corre Corre aqui, ó Tô focando Nossa, já foi Olha a outra aqui Essa menininha que me matou na outra partida, eu acho Boa, boa Boa, mano Nossa, eu tô sozinho Toma aqui, ó Tem uma calça ali Deixa eu ver Deixa eu pegar esse daqui Ah, essa espada é boa, mano Nossa, mas meu coração tá meio baixo Olha o cara ali em cima Vamos matar ele? Pera aí Você tem a impulsão? Não, eu não tenho a impulsão Toma aí, ó Toma essa pra você, rápido Ok, cara O cara tá vindo O cara tá vindo Calma, calma Não vai sozinho, não Nossa, nossa Volta, volta, volta Nossa Vem, vem, vem Vem, lobinho Vem, lobinho Vem, lobinho Nossa, dá uma raiva Vem, lobinho Ele tá correndo aqui, tá correndo aqui, ó Vem, vou pegar ele Vou pegar ele Pegue ele, pega ele Ai, não deu Botou coisa aqui Lobinho, deixa de gente aqui nas costas, lobinho Cuidado Olha ele aqui, olha ele aqui, mano Nossa, mano, ó Vou matar, vou matar ele aqui, mano Ó, matei, matei Boa, lobinho, boa Você tem algum item pra mim, não, mano? Deixa eu ver Eu tenho esse capacete Tem um baú aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Olha o capacete ali nas costas, arrasou Beleza, mano Valeu Vamos atacar quem agora, lobinho? Tem um cara aqui, ó Vamo lá, ó lá esse matando Vem cá, vem Tá, tô se seguindo, tô se seguindo Então, bode Segue aqui, nós consegue pegar ele Mano, ó Beleza Você já foi Ó o outro aqui, ó os outros ali, mano Ai, tem um bicho me batendo Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara Calma, calma, tá aí sim, mano Aqui, já morre aí Já foi, boa Já foi Tem um cara aqui, ó Tem um outro aqui, ó Tem um outro aqui, mano Ele tá comendo maçã, mano Nossa Adianta comer maçã, não Adianta comer maçã, não Porque é que eu orrei do combo Boa, mano Já foi Nossa, aqui eu preciso de algo pra regenerar Aqui, ó, vem cá Fica do meu lado, fica do meu lado Vem cá Eu tenho regen aqui Aqui, ó Pega esse zenta aí, ó Pega isso daqui pra você A regen, eu acho que foi Foi Foi, boa Vou pegar essa espada aqui Essa calça aqui Ó, tem energia de rei, mano Ó, vê se algum item que eu joguei ali no chão tem coisa boa pra você Essa espada aqui é melhor Essa encantada, se eu não estiver enganado É Deixa eu ver Tá, beleza, vamos usar ela Então, falta nós e mais um tinho Deixa eu esvaziar aqui meu coisa aqui Tô cheio de lixo no inventário Eu tenho um diamante aqui Ah, achei eles Mano, eles devem tá fazendo teto Você tem maçã dourada aí? Não, eu não tenho Toma aqui, ó Toma uma pra você Mas, ó, vou ver se eu derrubo o cara Eu te dei uma maçã aí, ó Pega aí Deixa eu pegar Nossa, eu não consegui derrubar, mano Não conseguiu Vamos lá, atacar ele Vamos lá, vamos lá Come a maçã Ele está fazendo teto ali Nossa, que vacilão Olha isso Ih, rapaz Só cai, mano Nossa, sortudo, mano Esse cara é o maior sortudo Eita, arrasou Vai, vai Aí, cadê? Foca, foca, mano Foca Vamos focar ele, mano Um já foi Um já foi Nossa, a espada arrasou Mata ele Nossa, a espada dele é Didi, mano Mata, mata Boa, mano Acabou, mano Ganhamos Ah, Lobinho Você morreu, Lobinho Poxa Eba, mas ganhamos Poxa, Lobinho Mas tá bom Vamos pra próxima, mais uma? Bora Bora, então Vai começar, Lobinho Vai começar Eu pego esse aqui de cima Você pega o dele de baixo O que você vai fazer? É, o de baixo Eu pego o de baixo lá Beleza, mano Vai começar, então Ó, começou Começou Treneticão aqui já Desse jeito Beleza Tem uma espada de iron ali Dentro do balão pra você Se você quiser Eu já tenho uma espada aqui Ó os caras se roxando Se matando Já? Bora Bora Já chega aqui, ó Já chega aqui no roxo Repara e já matei Aquele jeito, aquele jeito Já, aquele jeito Nossa, mano Eu fiquei com uma correção Sério? É, você me salvou Longe desse Boa Então, é, deixa eu ver Tem isso daqui Eu vou fazer uma ponte aqui Você tá sem espada? Não, eu tenho uma espada de ferro aqui Beleza Ok, eventual Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Lobinho Eu tentei esperar regenerar minha vida Ah Você Vem cá Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Então, bora Então, vamos nós dois Porque Vem comigo, vem comigo Vem comigo Então, vamos falar Cajá, cadê ele Tá correndo, mano Tá correndo pra caraca Aqui, ó Tá cheio de medo Tá indo atrás do outro, só Olha lá É time, mano É time Vamos focar ele Boa, já morre Olha o outro, rasou Me ajuda aqui Ele tá com o regen Deixa eu focar Eita, mano Ele mandou um negócio em mim Boa, rasou Matou, né Ainda não Tô correndo atrás dele Tá correndo Aí, matei Beleza, beleza Ó, tem um cara aqui Rasou aqui, ó Tem um cara aqui, ó Onde, mano? Onde você tá? Eu não sei onde você tá As costas Eu tava nas costas Ah, tô aqui, tô aqui, ó Tô aqui, ó Lobinho Olha ele aqui Aqui, ó Vem cá, vem cá Tem um cara aqui Ele tá fazendo ponte, pá Beleza Vamos pegar ele Já vou chegar matando ele aqui Daquele jeito Então, bora Então, eita, mano Esse cara é boa Ali, ó, Lobinho É... Calça pra você Ok, deixa eu equipar Deixa eu jogar esses itens aqui fora Que tem um monte de itens aqui Bota dentro do baú Que você não for usar, mano É, beleza Deixa eu jogar isso aqui Ok, manda um XP aqui pra gente Tá sem bloco aí? Toma aí pra você, ó Já tem blocos aqui, pessoal Beleza Partiu meio em torno Vem É, bora Eu acho que tem baú ali Que ninguém pegou ainda Deixa eu ver Então vai Aqui, tem que tomar cuidado Tem uns buracos muito loucos aqui Tem baú aqui embaixo? Tem, né? Eu não sei Eu acho que tem Vamos ver se tem uma coisa aqui Tem Tem um cara aqui, ó Tem dois caras aqui Vem cá Peraí, peraí Não vai não Pelo amor de Deus Não deixa eu sozinho aqui, não Onde você tá? Vem cá Oi Eu não sei se ele está fazendo trap, mano Mas tem dois camaradas aqui, ó Eu vou botar um esqueleto pra poder atirar neles Tem um cara lá em cima Derruba ele Ah, que filho da mãe Espertinho Você tem arco aí? Eu tenho flecha Eu não tenho nada Eu vou subir, então Mas vai ter que subir Não, não faz isso, não Pra matar ele Não, peraí Eu tenho bolinha Eu tenho bolinha Calma, então vai Derruba ele que eu vou sair Boa, boa Derruba, derruba Nossa, joga pra derrubar Acabou Eu preciso de um arco Aí, eu vou Eu vou focar ele Calma Eu tenho picareta aqui Calma que eu vou Eu vou focar ele agora Nossa, tem um cara aqui embaixo Eu acho escondido Calma Ó, beleza Já consegui Eita, chegou Bora, bora Já foquei, mano Boa Beleza Tem um cara aqui embaixo, mano É, eu vi, mano Espera, eu vou Eu vou negociar aqui Peraí, peraí Não, não Que isso? Ele tá aqui, tá aqui Ih, Raza, você tá vivo, né? Tô vivo, tô vivo Ganhamos Nossa, é nóis Nossa, mano Você me deu um susto Você quebrou debaixo de mim Tipo, não era pra você cair, mano Caraca A sorte é que ele tava Tipo, olhando pra você Ele não esperava que eu ia cair ali Eu caí já Escombando ele Que nem louco Então é isso, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o joinha aqui embaixo O canal do Lobinho tá na descrição Vai lá, se inscreve no canal dele Ativa o sininho das notificações Do meu canal e do canal do Lobinho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Tem alguma coisa pra falar aí, Lobinho? Deixa o like Like, like, like Deixa o like aí, galera Tamo junto Um grande abraço pra vocês Deus abençoe E falou Tchau Tchau Tchau